Boa noite, boa noite, nome da nossa primeira dama, a Dolisa Pial, com a senhora, e também nome da minha amiga Lígia Prata, da minha jornal. Eu queria saudar as mulheres, saudar a imprensa, queria saudar também o presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Gutt, saudando o vereador Luiz Gutt, eu queria saudar todos os vereadores. De uma maneira especial, gostaria de saudar esses dois amigos, determinados batalhadores, que é o Angílio Fakuri e também o Roberto de Luto, que é um grande parceiro. Saudar também o Alcumir, que eu vejo ali, saudando a eles, e gostaria de saudar todos os empresários. Eu vou ser muito objetivo na minha fala. Eu queria, sabe, Angílio, de uma maneira especial, cumprimentar você, cumprimentar você juntamente com a sua equipe, que foi apresentada. No momento tão difícil que nós vivemos, eu fico feliz de existirem pessoas como você e a sua equipe, que têm determinação, coragem, e vão para o enfrentamento. E através de uma exposição tão grandiosa como essa, e eu que já acompanhei as outras, que foram realizadas por vocês, quando eu entrei nesse local, me surpreendi. Eu sabia que ela seria grandiosa, mas não desse tamanho que está sendo organizada para todos que aqui se encontram. E eu tenho certeza que quem veio aqui é porque sabe da performance e do trabalho de vocês e vão fazer bons negócios. Eu vejo que muitas pessoas acreditam na nossa cidade de Uberaba, uma cidade muito boa, uma cidade de gente batalhadora, de gente honesta, de empresários que se dedicam dioturnamente para o progresso da nossa terra, do nosso estado e do nosso país. E numa feira tão grandiosa quanto essa, eu vejo que o trabalho que vocês fizeram, com certeza hoje, está tendo reconhecimento. Então fica aqui o meu agradecimento, o meu carinho, os meus cumprimentos, em nome do nosso prefeito Paulo Bial, em nome da cidade de Uberaba, e que essa feira, com toda certeza, essa grande exposição, no próximo ano, como foi dito aqui, de repente possa alcançar todo o parque. E só para terminar, e eu não quero causar nenhum constrangimento, mas eu sou publicitário, eu faço questão de dizer isso, eu só queria deixar aqui, uma reflexão, de que um empresário faz a sua parte, ele trabalha firme, ele gera emprego, ele se reinventa a cada dinheiro, mas não aguenta mais pagar tantos impostos. E fica essa reflexão, e que a gente possa sair aqui com essa concepção. Muito obrigado e boa noite a todos.